...resistir a presença, posiciona o digital no leitor, observando se a presença foi computada. Presidência, nos temos o parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata. Considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A reunião está suspensa. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário Legislativo, nas datas mencionadas. O fiz o senhor Marco Aurélio Barcelos Silva, secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, prestando informações relativas aos requerimentos 568 e 569. O fiz o senhor Fabrício Torres Sampaio, diretor do Departamento de Edificações e Estradas de Rodais do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos 569. O fiz o senhor Bilac Pinto, secretário de Estado e Governo, prestando informações relativas aos requerimentos 1773, 1774, 1775, 1778, 1779, 1781. O fiz o senhor Luiz Marcelo Cabral Tavares, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Saúde, prestando informações relativas aos requerimentos 1924. Matéria recebida e designação de relatora. A presidência acusa o recebimento do PL 689-2019 em primeiro turno, do qual foi designado como relator o deputado Cleitinho Azevedo. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento 5.374, que solicita retirada de pauta do requerimento 5.374, 2018, 444, 2019, 905, de 2009. De autoria do deputado professor Irineu, vice-presidente. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Esses todos aqui primeiros, não foram? Esses três primeiros. Estão só os de segunda fase. Passa-se a segunda fase. Compreende discussão e votação de proposições e dispensa a apreciação do plenário. Projeto de lei 972, em turno 1, de autoria, deixe parlamentar. No momento para votação, eu passo a presidência para o vice-presidente, deputado professor Irineu. Como relator da matéria, eu opino pela aprovação do projeto na forma original, senhor presidente. Em discussão, o projeto, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Para discutir com a palavra o deputado, se algum deputado quiser discutir, encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal, os deputados, cada um, por sua vez, respondam sim ou não em branco, conforme queiram votar a favor contra ou em branco. Como vota o deputado Léo Portela? A favor, presidente. Como vota o deputado Cretinho Azevedo? A favor. Meu voto também é a favor, então declaro aprovado o projeto. Devolvo a palavra ao nosso presidente. Obrigado, professor Irineu. Requerimento 2.936, é que seja encaminhada a senhora Denise da Supra, vereadora da Câmara Municipal de Uberaba, pedido de informações sobre a via ferro na região de Uberaba, comissão extraordinária pró-ferrovias mineiras. Em votação, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram aprovados. Requerimento 2.937, também da Comissão Extraordinária pró-ferrovias, requerça a encaminhada ao senhor Felipe Ribeiro, doutorando do Programa de Inheritos Transpós, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pedido de informações sobre estudos que podem subsidiar a elaboração de projetos ferroviários. Em votação, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram aprovados. Requerimento 2.950, de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, requer seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Leopoldo José Oliveira. Em votação, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram aprovados. Requerimento 3.001, da Comissão de Participação Popular, requer seja encaminhada à empresa de transporte e trans de BH. Pedido de informações sobre detalhamento de composição de custos, compõe a tarifa de transporte coletivo de passageiros por ônibus, demonstrando-se se houve ou não redução da tarifa devido à retirada dos cobradores. Em votação, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram aprovados. Requerimento 3.003, requer seja encaminhado à BH Trans, pedido de informações sobre as condições que se encontram ônibus, que se encontravam ônibus 30467, da linha 332, se envolver acidente no dia 23 de agosto de 2009. Em votação, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram aprovados. Requerimento 3.087, da Comissão Extraordinária Proferrovias, requer seja encaminhada à empresa Veli e Logísticas, pedido de providências para que sejam implementadas as demandas da Prefeitura de Oliveira, relativas ao projeto básico, passagem de nível entre o bairro Graça e Baixo Segredo. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram aprovados. Requerimento 3.088, requer seja encaminhado ao Serviço Social do Comércio, ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, no Rio de Janeiro, pedido de providências para que os equipamentos ferroviários situados no Sesc Senac de Gruçaí, sejam doados para o Estado de Minas Gerais. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram aprovados. Requerimento 3.089, requer seja encaminhada a Veli, pedido de providências para que sejam viabilizadas com celeridade as medidas necessárias para a implementação do projeto turístico-ferroviário da Locomotiva Vapor nº 51, além de Paraíba. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram aprovados. Requerimento 3.094, requer seja encaminhada a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, pedido de providências com vista à elaboração de um novo projeto ferroviário na região metropolitana de Belo Horizonte, envolvendo a requisição pelo Estado do trecho ferroviário abandonado situado em dos bairros. Horto e Capitão Eduardo. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram aprovados. Requerimento 3.123, requer seja encaminhada a Promotorista do Alvo Defesa do Patrimônio Cultural Autorismo de Minas Gerais, pedido de providências, no que tange a denúncia do Sr. André Luiz de Mello, vereador de Carandaí, sobre a destruição da antiga estação ferroviária de Pedra do Sino. Em votação, o requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram aprovados. Passa-se a terceira fase da ordem do dia. Compreende o recebimento, discussão, votação de proposição da comissão. Passa a direção dos trabalhos ao deputado, vice-presidente, professor Irineu, para a votação de proposições da minha autoria. Com a palavra o deputado Leoportella para fazer a apresentação do seu requerimento. O requerimento 4.800, que, a meu pedido, solicita que seja realizada audiência pública no município de Lagoa Santa para debater sobre o transporte público municipal, sobre o valor da tarifa de passagem, a dupla função dos motoristas e falta de cobradores, precariedade dos veículos e demais temas relacionados ao transporte público municipal. Em votação, o requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a palavra ao presidente. Obrigado, deputado professor Irineu. Vem à nossa mão requerimentos advindos da Assembleia Fiscaliza e de competência da nossa comissão, que nós daremos agora, então, prosseguimento. São 27 requerimentos, frutos de um extenso trabalho dessa comissão e das comissões de assuntos municipais e pró-ferrovias mineiras, a respeito da infraestrutura estadual de transporte. Primeiro requerimento. Eles não estão numerados, não? Não, não, porque eles trouxeram para fazer agora. Primeiro requerimento. Requer que seja encaminhado o pedido de providência da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e da Universidade do Estado de Minas Gerais para que priorizem a conclusão das obras do Hidroex e participem das discussões com os demais órgãos do Estado e visão da devida destinação e empreendimento. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra aprovado. Segundo requerimento, requer seja encaminhado o pedido de providência do Ministério Público de Estado de Minas Gerais para que apure os relatos de cobrança de tarifas abusivas pelas companhias aéreas para viagem entre cidades e Minas Gerais, notadamente nos trechos BH e Patinga, BH Governador Valadares e BH Montes Claros. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra aprovado. Terceiro requerimento, requer seja encaminhado o pedido de providência da Secretaria de Estado CEINFRA para que amplie a fiscalização sobre a linha 1740 do transporte metropolitano de Belo Horizonte. Em votação, requerimento, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra aprovado. Quarto requerimento, seja encaminhado a CEINFRA para que agende visita técnica Rio Pardo de Minas, para que, em conjunto com as lideranças da população da localidade, encontre soluções para o problema logístico enfrentado pelo município. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra aprovado. Eu não posso fazer um bloco. Quinto requerimento, seja encaminhado a pedido de providência da Secretaria CEINFRA para que a agenda visite... Não, melhor dizendo. Quinto requerimento, seja encaminhado a pedido de providência a CEINFRA para que a gente visite a técnica... É o mesmo? Está repetido. Está repetido. Está repetido? Está repetido? Tem posto aqui? Não, não, não. Está fechado. Secretário, está aqui. Cada um tem um lugar. Não, os dois são Rio Pardo. Esse daqui, todos os dois são Rio Pardo. Então, quinto requerimento, requer, seja encaminhado a pedido de providência da CEINFRA para instituir grupo de trabalho entre o órgão e a bancada de deputados da região Norte e MG. Sexto, vou fazer um bloco. Sexto, seja encaminhado a pedido de providência da CEINFRA para ampliar a fiscalização das rodovias da região do Vale de Equitinhonha. Sétimo, seja encaminhado a pedido de providência da CEINFRA para que atue junto ao governo federal com o visa viabilizar a conclusão das obras da 381. Também encaminhado o sétimo requerimento à Fundação Renova para que participe efetivamente sem colocar empecilhos da negociação com o Estado de Minas Gerais para viabilizar a retomada das obras da rodovia LMG 760. Oitavo requerimento, seja encaminhado a pedido de providência da CEINFRA para que priorize a retomada das obras dos seguintes trechos rodoviários. LMG 760, MG 425, MG 409, MG 105, MG 479, Anel Rodoviário de Montes Claros, BR 491, AMG 290, LMG 862, MG 295, AMG 2320, IBR 135. Seja encaminhado a pedido de providência da CEINFRA para que articule soluções de investimento público, federal, estadual, municipal ou privado, visando a reforma e ampliação do terminal de passageiros dos hangares de carga do aeroporto regional do Vale do Aço. Requer seja encaminhado a CEINFRA para que dê andamentos celeres, discussões do grupo de trabalho de loja instituído pelo OPA e resolverem os passos vividos dos trabalhadores do transporte fretado alternativa após o advento da nova legislação federal. Eu sei, Cleitinho. Seja encaminhado a pedido de providência da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e ao FMG para que priorize a conclusão das obras da Hidroex. Esse já foi? Já foi? Já foi? Já. Inga. Requer seja encaminhado a CEINFRA e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para que adotem ações que permitam aumento de competição entre as companhias aéreas nos aeroportos do Estado. Requer seja encaminhado a pedido de providências à CEINFRA e à Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana para que enviem esforços visando a integração dos sistemas de transporte coletivo metropolitano e municipais por meio da integração tarifária. Requer seja encaminhado ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Secretário do Estado de Saúde pedido de informações sobre a situação atual das tomadas públicas de subsídio quando for o caso sobre detalhamento e cronograma atualizado do lançamento dos editais de licitação para a retomada das obras dos hospitais regionais. Requer seja encaminhado ao Secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico pedido de informações sobre as ações que vêm sendo realizadas pelos respectivos órgãos visando reativar os voos regionais com o término do programa Voe Minas. Requer seja encaminhado à CEINFRA e à Secretaria de Educação pedido de informações sobre a existência de obras previstas em escolas estaduais de Timóteo e de Patinga. Requer seja encaminhada à CEINFRA pedido de informações sobre o cronograma atualizado do lançamento dos estudos dos editais de licitação para a concessão de rodovias estaduais e os valores estimados pelo órgão a serem arrecadados com as outorgas das respectivas concessões. Requer seja encaminhada ao Secretário de Infraestrutura pedido de informações sobre os motivos da diferença entre o número de lotes de concessões de rodovias anunciado pelo Estado no início de 2009 e 2019 e o mencionado na audiência do segundo ciclo da Assembleia se fiscaliza. Seis. Requer seja encaminhada ao Secretário de Infraestrutura pedido de informações sobre o reajuste e a readequação de contrato de parceria com iniciativa privada PPPs e concessões e concessões e análises pelo Estado do setor de infraestrutura e de transportes. Equer seja encaminhada do secretário da CEINFRA pedido de informações sobre detalhamento dos valores já arrecadados com iniciativa privada e com organismos de fomento para estudos e as modelagens de parceria no setor de infraestrutura e de transportes. Equer seja encaminhada da CEINFRA pedido de informações sobre a situação atual do projeto e das tratativas com a Secretaria Nacional de Aviação Civil para angariar os recursos necessários para a reforma definitiva da PIS do Aeroporto Regional do Vale do Aço. Equer seja encaminhada ao secretário da CEINFRA diretora-geral do Agenda de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte pedido de informações sobre o andamento do Plano da Mobilidade da RMBH e do Escritório de Mobilidade da RMBH. Equer seja encaminhada à CEINFRA e ao secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de informações sobre o cronograma atualizado do lançamento dos estudos e editais de licitação para a concessão dos parques estaduais à iniciativa privada. Seja encaminhada ao secretário de Infraestrutura e Mobilidade o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais Codendi pedido de informações sobre o detalhamento do cronograma atualizado do lançamento dos estudos e editais de licitação para a concessão terminal rodoviária governador Israel Pinheiro em Belo Horizonte do Estado de Mineirinho. Esse aqui está duplicado. Triplicado. Requer seja encaminhada ao secretário da CEINFRA o pedido de informações sobre o processo de refederização do trecho da BR-135 no Norte e MG com detalhamento da situação atual das negociações. Seja encaminhada ao secretário da CEINFRA o pedido de informações sobre a existência de estudos ou projetos na secretaria para viabilizar a melhoria da ligação entre o Norte Mineiro e o Capital Federal e o Litoral Baiano. Seja encaminhada ao secretário da CEINFRA o pedido de informações sobre o processo de refederização em votação os requerimentos fruto das audiências realizadas na Assembleia fiscaliza os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Cadê os da pauta? Requer seja encaminhado o pedido de providências para o patrulhamento da MG C479 no trecho que liga o município de Chapada Gaúcha e o distrito de Serra das Araras encaminhado ao DR. Requerimento 4370 seja encaminhado ao DR pedido de providências para realizar serviço de manutenção das rodovias estaduais MG 265 e MG 285. Requer seja encaminhado a CEINFRA pedido de providências para que adote os procedimentos necessários ao imediato início das obras de asfaltamento da rodovia MG 280. requer seja encaminhado a CEINFRA e ao DR as notas taquigráficas da 23ª reunião ordinária dessa comissão ter por finalidade debater o limite de idade do veículo exigido pelo decreto 44035 de autoria do deputado Cleitinho Azevedo e requerimento 4440 em votação o requerimento dos deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Requerimento 4441 deputado Zé Reis requer seja encaminhado ao DR pedido de providências para patrulhamento da BR-135 de Itacarambi a Manga em votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Requerimento 442 deputado Zé Reis seja encaminhado a CEINFRA pedido de providências para patrulhamento da BR-135 de Itacarambi a Manga mesmo tema e outra numeração. Requerimento 44417 requer seja encaminhado a CEINFRA ao secretário do Estado da Fazenda a pedir informações sobre os seguintes temas montando e recuso à contribuição de intervenção do domínio econômico CID repassado ao Estado de Minas Gerais no exercício de 2018 nos três primeiros trimestres no exercício de 2019 saldo e contas vinculadas a esse recurso e cronograma de aplicação destes em obras de infraestrutura de transportes e se o repasso do montante de 25% destinado aos municípios tem sido efetuado regularmente em votação aos deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado 4418 requer seja encaminhada a CEINFRA a relação de projetos que informe a relação de projetos de infraestrutura constantes no plano de trabalho que trata parágrafo 7 da lei federal número 10336 de 19 de 12 de 2001 que institui a contribuição e a intervenção do domínio econômico CID em votação aos deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado 4419 requer seja realizada a visita ao governador do estado do município de Belo Horizonte para entregar os encaminhamentos à primeira reunião conjunta da comissão de educação ciência tecnologia da comissão de transporte comunicação em obras públicas realizada 19 de nove de 2019 com o objetivo de debater os prejuízos causados da comunidade escolar dos municípios atendidos pela MG 280 em votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado para recebimento seguintes exteriores requerimentos e para posterior aprovação requerimento 4805 deputado professor cleiton é que seja encaminhado a CEINFRA e ao DR e para as prefeituras de Alpinópolis nova resente notas taquigráficas da décima reunião extraordinária dessa comissão teve por finalidade debater a situação da rodovia MG 446 4804 também do professor cleiton seja encaminhado ao DR pedir de providência para que seja elaborado orçamento estimado custo para pavimentação da rodovia 446 4803 do professor cleiton também que seja encaminhado a CEPLAG pedido de providência para que parte dos recursos transferentes da União para o Estado de Minas Gerais e arquedação da CID seja destinada para pavimentação da rodovia 446 também do deputado professor cleiton 4794 seja realizada audiência pública para debater a paralisação das obras de duplicação da rodovia BR 491 deputado douglas melo 4789 é que seja realizada audiência pública para a comissão de defesa de consumidores do contribuinte para debater o regime de tributação das empresas do ramo do transporte fretado licenciado requerimento 4723 seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde pedido informações sob previsão para retomada das obras dos hospitais regionais do município de Alem Paraíba conselheiro Lafayette Vinó governador Valada Juiz de Fora Sete Lagos e Teó de Autoria do deputado doutor Jean Freire requerimento 4758 seja realizada audiência pública para debater os impactos na vida dos usuários do serviço de táxi lotação com entrada em vigor da lei federal 13855 de Autoria do deputado Cleitinho Azevedo 4682 seja realizada audiência pública para debater sobre o transporte alternativo do ano do Estado de Minas Gerais movimento sobre a regulamentação atual à luz da lei 13874 de Autoria do deputado Zé Reis requerimento 4714 seja encaminhado ao DR pedido de providência para que seja feita a limpeza as mais rodovia BR 135 no trejo entre Rio Calindó distrito de Monte Reis de Autoria do deputado Duarte Bechir 4654 seja realizada audiência pública para debater sobre a importância das obras de pavimentação da EMG 220 os trechos que ligam Diamantina Monjolos e Corintos a André Xé do professor Wendel seja realizada audiência pública requerimento 4461 para debater a revisão das tarifas do serviço de transporte coletivo intermunicipal que atende os usuários de Matosinhos Pedro Leopoldo e Capim Branco de Autoria do deputado Dalmo Ribeiro requerimento 4460 seja realizada a visita à empresa Expresso Gardênia requerimento 4557 deputado Alencar da Silveira Júnior seja realizada audiência pública debater a criação do Rodoanel do Controle Metropolitano Norte Sul com via expressa de 66 quilômetros de extensão que ligará os principais polos econômicos estaduais requerimento 4632 deputado Ione Pinheiro seja encaminhada a CEINFRA pedido de providência para pavimentação de aproximadamente 13,5 quilômetros do município de Jabuticatubas ou de São José de Almeida também deputado Ione Pinheiro 4631 seja encaminhada a CEINFRA providências para instalação de redutor de velocidade da MG458 à altura do bairro rural córrego fundo município de Cariaçu também deputado Ione Pinheiro requerimento 4630 seja solicitada atenção especial para o trecho da MG040 entre os bairros de Bom Jardim e centro do município de Mário Campos em votação os requerimentos são recebidos é mesmo tem mais alguma coisa para hoje? cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presidência dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina o laboratório da arte e encerra os trabalhos para empregar uma audiência para o menino o que eu estou a presidência a presidência de Mário Campos